Olá, dinâmicos e dinâmicas, a todos um grande abraço. O vídeo de hoje é para falar sobre algumas questões que muitas pessoas vêm me perguntando. Na verdade, o Fábio Mota, em entrevista ao Sérgio Ubala, falou sobre esses temas, que são os casos de David, aliás, dos Davids, porque são dois. O primeiro, que saiu para o Cruzeiro, e a agremiação mineira deve R$ 8,5 milhões ao Esporte Clube Vitória. Ele explica sobre isso. E o outro, David, aquela questão do metaliste, este, David, hoje está no Fortaleza. E outro caso é sobre o mercado da bola, né, gente? Primeiro, em relação ao Transferban. Como é que o Vitória está fazendo para pagar a Universidade Católica do Equador e a Albuca Juniors? Vamos ouvir aí o Fábio Mota falando daqui a pouquinho sobre isso, e claro, tudo o que envolve o Esporte Clube Vitória. Deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, a betinacional.com está conosco. Cadastre-se, viu? Use o código dinâmico na hora do cadastro lá, e aposte semana, aliás, mês que vem. A última camisa vai ser sorteada, é claro, da Betinacional. Simparic, proteção contra pulgas, sarnas e carrapatos. Gente, não deixe seu cachorro sofrer com pulgas, com sarnas, com carrapatos. Dê Simparic para ele, de 35 em 35 dias. Volt, patrocinador oficial aqui do canal do Dinâmico, sempre usando a camisa da Volt, evidentemente. E agradecer aos nossos parceiros, que são Jorge Reis, da Esporte Shop. Restaurante Gulli, meu amigo Geraldo Silva, lá no Shopping Caboatã, está aqui o telefone. E também, Cazola Gastro Burger, na Avenida Paulo VI, do Pituba, Shopping Paralela, piso L2. Um abraço para Lucas Silva, da Street Games, que conosco está também. Precisou de algo para informática, Cazol Games, Street Games, beleza? Bom, gente, vamos lá agora ouvir a primeira parte, o primeiro trecho. Está no globoesport.com, esse trecho, no site. Foi feito no podcast Segue o Baba, certo? E a gente separou o primeiro trecho, que foi em relação à situação dos Davids, dos dois Davids. Vamos ouvir, portanto, aí o que disse o Fábio Mota sobre essa questão. E, posteriormente a isso, nós iremos ao assunto que eu citei outrora. Vamos lá. Fábio, como é que está a situação do David? A situação do David, a gente está na FIFA, né? Já se esgotou todas as preliminares, que são aquelas tratativas de intermediação. Não, não teve acordo. É evidente que o Metalístico está argumentando várias coisas, dentre as quais a questão do fato de sostenimento de guerra, de humanidade, por aí vai. Todos nós sabemos. Certo? Vai demorar. O que está acontecendo com a gente agora, com o Boca Juniors e com a Universidade Católica, é o que vai acontecer mais na frente, a gente não sabe quanto, com o Metalístico. Um dia ele vai ter que pagar. Agora, o Boca Juniors está dizendo ao Vitória, por exemplo, eu só recebo 330 mil dólares. Ele sabe que se ele continuar dizendo que eu só recebo 330 mil dólares, ele vai ter dificuldade para receber. E ele sabe que se ele parcelar, ele recebe. De repente, na cabeça do Metalístico, está passando a mesma coisa. Ao invés de eu pagar a vista agora, eu vou esperar que ele vá para a FIFA e eu faça uma proposta de parcelamento. E tem um outro David, né? O David do Cruzeiro, que foi para o Cruzeiro. O outro David, a dívida é do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é uma SAF, não é da SAF. É bom você tocar nisso, para a gente esclarecer. O Cruzeiro deve 8 milhões e alguma coisa ao Vitória. A associação, agora você consegue distinguir isso. O Vitória entrou na Justiça, o Vitória hoje é credor da associação, em 8 milhões e alguma coisa do Cruzeiro. Nós até tentamos essa semana abater essa dívida, por exemplo, e o Cruzeiro oferecer alguns jogadores para que o Vitória pudesse reforçar o seu elenco. Essa história é velha. Mas aí, irmão, os caras foram dizendo... Principalmente com o Cruzeiro. Meu Deus. Os caras foram dizendo logo, nós SAF, os jogadores do Cruzeiro hoje é da SAF, não tem relação nenhuma com o Cruzeiro. Em resumo, aí está na Justiça. Certo, está aí, portanto, essa questão aí dos Davids, que eu falei a vocês que o pessoal do podcast segue o Baba, está aqui, deixei aqui para dar os créditos dos caras, evidentemente. O que manda o jornalismo é isso. E o outro assunto, gente, que nós vamos tratar aqui com relação às contratações etc., vamos ouvir agora. Antes, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, é muito importante para nós ter você como nosso inscrito. Meta para esse vídeo de 750 likes, será que a gente consegue? Não sei não, hein? E compartilhe, pô. Compartilhe o vídeo aí para a galera nos grupos. Sem ideia dessa moral a nós, vamos agora escutar a outra parte. Primeiro ele fala sobre o transfer ban, certo? Aquela questão do transfer ban, né? De Jorge Caicedo e do Walter Boa. Depois, com relação aos reforços, as posições que o Vitória vai trazer para esse início de competição. Vamos lá. Tá mesmo, Fábio? Já fica à vontade para falar sobre esse planejamento para 2023. O Pedro falou sobre as punições da FIFA. O Vitória está punido por conta de dívidas, tanto em relação à contratação do Jordi Caicedo, em relação ao Walter Boa. Como é que está essa situação? Com relação à Universidade Católica, a gente vem conversando, num bom diálogo. Já fizemos a proposta de parcelamento. A Universidade Católica já sinalizou positivamente. A gente está nos trâmites finais. A gente espera até mais uma semana, no máximo, estar assinando esse parcelamento da Universidade Católica. Com relação ao Boca Juniors, a gente está tendo dificuldade. Porque você sabe que, no passado, foi feito um acordo com o Boca Juniors. Esse acordo não foi honrado pelas diretorias anteriores. E o Boca Juniors só quer receber agora o valor à vista. O Vitória não tem esse valor à vista. Já fizemos três ou quatro propostas, não conseguimos diálogo. Nós vamos procurar. Sexta-feira eu vou estar na CBF. Já pedi uma conversa com o Edinaldo, para ver se ele consegue uma intermediação, para que a gente possa sentar com o Boca Juniors. E convencer o Boca Juniors a fazer esse parcelamento. Nós temos plano A, B e C. Plano A, tentar parcelar. Plano B, arrumar o dinheiro com patrocinadores e pagar. Plano C, antecipação de TV e guitarra. A gente sabe que em janeiro a gente vai ter que escrever jogador para começar o campeonato. E seriam mais outros jogadores. O Bursa já sinalizou quais são as prioridades? Nós precisamos de dois laterais direitos. Nós precisamos de mais um lateral esquerdo, porque o Vicente está voltando, a gente não sabe se ele vai aguentar. A gente precisa de dois zagueiros. Mesmo com a volta do João Vito para o elenco, porque ele é jogador do clube, a gente precisa de dois zagueiros. A gente precisa de beiradas, de atacantes. Se o Trelles ficar um, se o Trelles não ficar dois. Então, é por aí. Fábio, dois jogadores que o Vitória... Beleza. Só trazendo à tona aqui, gente, que para reforçar, essa entrevista foi ao Segue o Baba, um podcast do Globo Esporte.com. Aliás, está muito bacana. Na verdade, o Fábio Mota, para a entrevista, é um cara que não mente, pelo menos até aqui, ele sempre falou a verdade, e procura não omitir. Às vezes dá até um probleminha ou outro, quando ele fala sobre as coisas, mas para a imprensa isso é ótimo. Aliás, para a torcida também, a torcida gosta de ficar sabendo das coisas, né? É claro que quando atrapalha um pouquinho o Vitória, a gente sabe que não é benéfico. Bom, inscreva-se no canal, rapaziada, se você não for inscrito ainda. Curta esse vídeo e compartilha ele para todo mundo. Deixe o seu comentário, o que você achou aí da fala do Fábio Mota. Meu Instagram é arrobaandersonmatos93. Estou esperando você lá. Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.